Galante, segredo Falou Lou, deu teu perfume Me deu teu batom Já deu pra perceber Tô a fim de você E tinha um mundo lindo Pra te oferecer Com um remanço Ficou me cercando Falando Já contou as estrelas Disse não Vem comigo Milhão de estrelas A gente contou Carícias e beijos A gente trocou Nos meus braços Pode adormecer Que eu cuido de você Adormecer A cor da mulher Já amanheceu E eu pensando Que era sonho meu Falou Eu quero é viver Uma linda história De amor Com você Sem cobrança Sem cobrança Seu nome Nem briga Se você ficar afim Me ligar Galante Galante Seu nome Seu nome Galante Galante O meu Teu perfume Lindo Teu ator Já deu pra perceber Tô a fim de você E tem um mundo lindo Pra te oferecer Teu Como é manso Ficou Me cercando Falando Já contou As estrelas Disse não Vem comigo Milhão de estrelas A gente contou Carícias e beijos A gente trocou Nos meus braços Pode adormecer Que eu cuido De você Adormecer A cor da mulher Já amanheceu E eu pensando Que era sonho meu Falou Eu quero é viver Eu quero é viver Uma linda História de amor Com você Sem cobranços E nos Nem brigar E nos 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 Minha querida Eu quero viver Uma linda história de amor Com você Sem cobranças Ciúmes Nem brigas Se você ficar afim Me liga